Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que plano deve custear remédios sem registro na Anvisa, mas com importação autorizada. Ao fazer a de extinção entre o caso sob análise e o tema 990 dos recursos repetitivos, a terceira turma do STJ decidiu que uma operadora de plano de saúde arque com a importação do medicamento Tepadina para tratamento de câncer. A medicação, apesar de ainda não ser registrada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, teve a importação autorizada, em caráter excepcional, pela própria agência. O pedido de fornecimento do medicamento prescrito pelo médico da beneficiária do plano foi julgado procedente em primeiro grau. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo, após o julgamento do tema 990 pelo STJ, aplicou o precedente qualificado e entendeu ser legítima a negativa de cobertura pela operadora, pois o produto não tem registro na Anvisa. De acordo com a tese firmada pela segunda sessão ao julgar o tema 990, as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela Anvisa. Mas ao analisar o recurso especial da beneficiária, a relatora-ministra Nancy Andrigui apontou que o medicamento Tepadina, embora ainda não registrado, recebeu permissão excepcional da Anvisa para ser importado, afastando qualquer dúvida sobre a segurança do medicamento, excluindo a ilicitude de sua aquisição. Ao dar provimento ao recurso especial e reestabelecer a sentença de primeiro grau, a terceira turma entendeu que a importação excepcional não substitui o registro do medicamento. Mas a autorização dada pela Anvisa evidencia a segurança sanitária do fármaco, pois pressupõe que houve a análise da autarquia em relação à sua validade e eficácia. Abertura Abertura